Bom dia, traders. Eventos principais do dia de hoje nos mercados. O dólar americano parece recuperar um pouco contra alguns de seus homólogos durante a sessão asiática de hoje, após a baixa de sexta-feira, com a incerteza a aumentar uma vez mais. É de salientar que as ações do gigantesco promotor Evergrande da China foram impedidas de negociar na bolsa de Hong Kong, provocando o ressurgimento e a incerteza sobre as questões no mercado. A incerteza tendem a fortalecer o dólar durante a sessão asiática de hoje. No entanto, os mercados bolsistas dos Estados Unidos permanecem um pouco enfraquecidos no pré-mercado, uma vez que os possíveis efeitos de contágio parecem preocupar os traders. É de notar, no entanto, que o Dow Jones apresentou uma tendência de alta durante a sessão de sexta-feira, com o comprimido da Merck para o Covid-19, padecendo proporcionar uma sensação de otimismo em relação à recuperação económica dos Estados Unidos. Também sobre os fundamentais nos Estados Unidos, notamos a possibilidade de escalada das relações Estados Unidos-China, que poderá proporcionar o maior suporte para o dólar, enquanto os traders estão de olho na divulgação do relatório do emprego dos Estados Unidos para setembro, na próxima sexta-feira. O dólar do Canadá ganhou na sexta-feira contra o dólar dos Estados Unidos, uma vez que o sentimento de mercado positivo tendeu a dar suporte à moeda de base e os dados locais tenderam a ser tépidos, limitando a ação dos bolos. Por outro lado, os preços do petróleo subiram na sexta-feira, mas fizeram uma ligeira correção durante a sessão asiática de hoje, com os olhos dos traders a voltarem-se para a reunião da OPEP, a fim de decidir a quantidade a ser aumentada na produção de petróleo. Registramos na Austrália amanhã a decisão de taxa de juros do Reserve Bank of Australia e espera-se que se mantenha a 0,10%, enquanto na Nova Zelândia, o Reserve Bank of New Zealand deverá prosseguir com um aumento da taxa de 25 pontos base na quarta-feira.